Esse ano eu achei o nível um pouco elevado, as equipes se prepararam bem, com bons treinadores e as equipes tudo bem montada e eu acho que esses placares aí não condiz a realidade das partidas. Eu acho que as equipes que aproveitaram os melhores momentos conseguiram o sustento, mas são equipes boas, equipes que são bem treinadas, mas graças a Deus a nossa equipe sobressaiu, aproveitar as oportunidades que nós criamos e eu acho que está de parabéns a equipe de Autos por um bom segundo tempo, um segundo tempo quase que praticamente perfeito, os meninos erraram pouco e tivemos mais um pouco de posse de bola onde nós criamos a oportunidade e conseguimos esse placar de 3 a 0 onde não dá uma vaga para estar em São Paulo. Importante para a cidade de Autos, povo que gosta de futebol, o time prestigiado pela torcida, a torcida compareceu, festa lá em Autos, né? É, eu acho que esses torcedores que vieram aqui, eles mereceram essa vitória, mereceram essa conquista porque é um pessoal apaixonado por futebol, um pessoal que estão lá dando a força, o pessoal que abraçaram essa causa, estão sempre dando essa moral para os atletas e eu acho que isso é importante, essa união atleta, cidade, torcedor, eu acho que só faz crescer a equipe de Autos e a cidade de Autos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.